Alckmin, Haddad e França lideram disputa pelo governo de São Paulo, diz Datafolha. Pesquisa ouviu 2.034 eleitores de 13 a 16 de dezembro, em 70 municípios do Estado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. Assista agora em Últimas Notícias. Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste sábado, 18, pelo site do jornal Folha de S. Paulo, aponta que o ex-governador Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB nesta semana, e está atualmente sem partido, lidera a corrida eleitoral para o governo de São Paulo em 2022, com 28% das intenções de voto. Fernando Haddad, PT, vem numericamente em segundo, com 19%, e lidera com 28% em um cenário sem Alckmin. Nesta pesquisa, o Instituto também projetou um terceiro cenário, no qual Haddad e Alckmin ficam fora da disputa. Neste caso, o ex-governador Márcio França, PSB, assumiria a liderança. Resposta estimulada e única, em porcento. Alckmin lidera com 28%, seguido por Haddad, 19%, França, 13%, Guilherme Boulos, PSOL, 10%, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, sem partido, 5%, Arthur Duval, patriota, 2%, Vinicius Poit, novo, e Abraão Entraub, sem partido, ambos com 1% cada. Brancos e nulos somam 16%, e 4% não opinaram. O primeiro cenário não inclui o vice-governador Rodrigo Garcia, PSDB. Segundo a pesquisa, quando o levantamento começou a ser feito, Alckmin ainda estava no PSDB, e o Instituto não opõe dois nomes da mesma sigla. Em relação à intenção de voto dos principais candidatos, há estabilidade em relação ao computado na anterior, em setembro deste ano. Resposta estimulada e única, em porcento. No cenário B, considera-se que Alckmin deixou a corrida, mas França e Boulos permanecem. Neste segundo cenário, o ex-prefeito petista lidera com 28%, acima dos 23% registrados há três meses. Já França permanece com 19%, Boulos oscila de 13% para 11%, Tarsísio, de 6% para 7%, Garcia, de 5% para 6%, Arthur Duval, de 5% para 3%, Guentraub, de 2% para 1%, e Poit fica em 1%. Os votos brancos e nulos, são 21%, e 4% não responderam. Resposta estimulada e única, em porcento. Desta vez, o Datafolha testou um terceiro cenário, simulando um acordo em que tanto Alckmin quanto Haddad deixam a corrida, supondo que o ex-prefeito concorra ao Senado. Nesse levantamento, o ex-governador França, assume a posição de liderança com os mesmos 28% dos rivais, seguido por Guilherme Boulos com 18%, Tarsísio, 9%, empata novamente com Garcia, 8%, ambos se descolando do pelotão de trás, Arthur Duval fica com 4%, Weintraub, 2%, e Poit, 1%. Os votos brancos e nulos, são 25%, e 5% não responderam. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.